Eu gostaria de saber se você poderia ensinar algum exercício relâmpago pra acalmar na hora de falar em público. Algum exercício relâmpago é só, mas é relâmpago mesmo. Na hora que você for falar, você vai pensar qual é a transformação que você quer gerar na vida do público. Porque o seu pensamento vai disparar em você um estado emocional. Tá certo? Então na hora que você for entrar, se você for pensar Ai meu Deus do céu, será que eu tô bem? Será que isso vai te deixar muito, muito nervosa, ansiosa, enfim. Se você pensar em gerar valor na vida do público, vai sair tudo bem. Você imagina se antes de eu entrar nessa live, eu ficar assim Ai, mas será que tá tudo certo? Será que tá tudo não sei o que? Ai, se eu esquecer alguma coisa? Ai, se a internet cair? Ai, se não sei o que? Eu vou ficar nervosa, eu vou ficar tensa, eu não vou ser eu. Então eu foco em você, em você, em gerar valor na sua vida, em contribuir com você. E isso me dá tranquilidade pra trazer todo o conteúdo que for preciso. Ajuste o seu pensamento focando no público. Quero saber se contribuiu. Técnica relâmpago mesmo. Deixa aqui, hashtag relâmpago. Quero saber se contribuiu essa técnica. Técnica relâmpago. Técnica relâmpago. Técnica relâmpago. Técnica relâmpago. Técnica relâmpago.